E aí galera, estamos aí mais uma vez aí no acampamento junto com a família aqui, um piquenique né, um lazerzinho, a minha netinha linda aqui, ela vai dar um oi pra vocês aí, dá um oi pros inscritos aí fio, dá um joinha, dá? Fala Davi, fala pra eles deixarem o like aí no vídeo, fala filha, deixa o like galerinha, compartilha e siga lá, isso aí, como é que é o nome do canal? Valdir Ferreira Portela 1869, a dondinha de nariz vermelha, alergia coitado, tá sofrendo, casal, casal 20, já preparando já a canção, logo vai tocar uns louvor pra nós aqui ó, Vai tocar uns louvor pra nós aí Natália? Já já, aí sim Tá certo Aqui ó, deixando um pouco aqui ó, das tralhas aqui, vamos deixar aqui e vamos fazer um tour aí pra todos aí, beleza galera, um lugarzinho bom aqui pra curtir com a família, tudo da hora Olha o Davizinho, o Davizinho tá doidinho pra comer o lanche Tá em pé? Não dá? Amor, não dá o louco Tá pra andar nas fotos Não, minha perna tá doendo Nossa, que filé que tá esse molho de salsicha Tá mesmo? Gente, imagina o sabor que tá esse molho Tá com esse coentro, mano Não, mas tem coentro aí Tem? Coentro chileno, pessoal Ah, chileno não É um coentro bem diferente aí, ó No vídeo eu mostro aí, ó, do canal O tipo de coentro chileno que é Mas você dá um gosto, dá um cheiro Amor, você quer o que, amor? Meu Deus Amor, pão desse é outro Pão desse Muito da hora Davizinho, tá gostoso, Davi? Ô, Davi, tá bom o lanche? Tá bom o lanche? Tá bom o lanche? Tá, né, Davi? Aí sim, moleque Come mesmo, Davi, come mesmo Fala jóia aí pros inscritos aí, vai Isso Deveu errado, quero ver o legal pão dele Mas a mãe pode dar um jóia aí, dá um aloe Aí, aí, aí A mãe pode, né, pai? É Aí, Davi É, aí, aí Passou, tô pensou Vamos ver? Vamos ver a passada de jogador Ah! Aí, Davi É, aí Tá bebo De leite Bebo de leite, mano E aí, galerinha de Jesus Pois Quem não for, vai ser Vai ser Em nome de Jesus Ô, galera, olha só Olha como o menininho come, ó Ele foi pra socorro esse pequenininho aí, ó Subiu uma escada na escadaria lá da casa Rolou pra baixo Olha lá A marquinha na testa dele, ó Esse é de menino que tá aprendendo a andar E aí, bichinho Não desiste, não Ó o pai dele lá, já tá andando já Amém, hein, pai? Ainda bem que tá andando na linha, né? Na verdade Só não... O trem só não pode pegar Agora vamos ver o sargento comigo Olha, olha, olha Sargento Sargento É Esse cara aqui é da Baepe, cara, olha Sargento É o Messias Da Baepe, esse cara aí Não, eu sou o coronel... Messias Não, outro coronel lá, o coronel do... Do Bob lá, esqueci o nome dele Matias Não, Matias, nunca o... o coronel mesmo, pai Uhum Ó Fala Pega pra isso aí Pega pra isso aí Eu não sei Que merda que você viu E aí, Marlene Marlene do nariz vermelho Sabe o que acontece com ela? Alergia, coitadinha Tá sofrendo Esse menininho aqui, ó Não tem tempo ruim pra ele Ele rasga mesmo No dente o pão, ó Não, esse aí é do Davi Eu trouxe o seu, eu trouxe o dele Depois é só lavar Ó, Davi Ó, vem aqui Aí tá comendo, ele tá achando que é pé Manu se lambuzou tudo, já acabou, né? Encheu a barriga, agora vai brincar, né, Manu? Olha Aí sim, hein? É, galerinha Olha só Melhor momento que a gente deve passar É que a A vida passa muito rápido, pessoal Se a gente perder muito tempo com as coisas dessa vida A gente deixa de curtir com a família Mas a coisa mais interessante pra vida de um homem É ele poder ter esse privilégio aqui de estar com a família reunida Nossa, eu vou fazer uma pegadinha E num momento desse Coisa gostosa, hein? Muito bom Ele pega a bola, dá uma ameaça, dá uma fila E o pessoal acha que vai chutar a bola Pra quê? Nossa Esse momento é impagável Não há dinheiro que paga, pessoal Fica a canção dele de barra, né? Tá pegando a bola É ele que meu, papai Você tá servindo, se é Deixa nos comentários abaixo aí, pessoal Que vocês acham Vocês acham que Isso faz bem pra família ou não Ei, amor, eu quero ir O que que é? Ah, eu estou daí agora Bica com ela um pouquinho aí Que eu vou Vai lá onde? Não quero lindar bote nas coisas do outro Quem? A boca dele A boca dele Não dá boca Não dá boca Peraí, pessoal Esse sargento Matias aqui, eu vou falar a verdade Matias, hein? Matias Aparecendo o Kiss Hats Olha como é o nome daquele cara lá, o coronel do... Peraí pra sair Peraí pra sair É, Rodrigo É o Zé do... Não, ele é o comodante da tropa de elite Zé era 27 Não, tem o Matias Não vai subir ninguém, vai subir ninguém Não sei se o negão é o... Tem o ranquinho lá Eu sei quem é o... Eu sei quem é o... Nossa, velho, que nada, né? O Matias é o moreninho É o... É, o Matias é o... O moreninho O joaquinho Marcelo É, agora tem o Matias tem o outro Calma aí, Manu Calma aí, Manu Tem o Matias Tem o Matias Tem o Matias Tem o Messias Tem o Messias É Elvis É Elvis É Elvis Ainda não, eu estou filmando Eu estou... Eu estou filmando, filha Você já comeu Porque eu te vi você comer Bom, então O avô foi o que comeu primeiro Pra poder filmar Hein? Dá like aí Pede pros pessoal Dá like Pra andar aqui dali? Tá Bom Nossa Será que é de graça o que ali, mãe? É, tudo de graça Também Tudo, tudo, tudo Eu quero, vamos Tudo de graça Eu perguntei ali Vai enquanto a fila tá pequena, gente É mesmo, é mesmo Da hora esse negocinho Vamos lá, né? Vai lá na fila Na verdade, mas vai daqui até lá Vida, enquanto você vai na fila Eu vou aqui comendo Aí, ó Um fala o outro de vida Vai, enquanto você vai Eu fico comendo, olha Tá bom É... É... Amiga 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 Estava amarrado Estava amarrado Estava amarrado Puta Não Não Estava amarrado Estava amarrado É Coloca aí dentro Vamos falar com o copo junto Depois nós sabe que é um... A Manuzinha só no passeim É, mas volta Cadê o lobo mau, Manu? Cuidado, é o lobo mau Você tá na floresta, hein? Tá na floresta, hein? Tá na floresta, hein? Ó Além de aparecer o lobo mau Pode aparecer o lobisomem, hein? Tá na floresta, né? Tá na floresta, né? É, ele devagar Tá aqui Tá aqui Sempre fizer na grama, senão ele pode escutar Tá certo Eu falei, essa dela é aqui Minha mãe e o Davi são mole Só ficar sentado Ó, o Davi vai levantar agora, ó Ô, ô, ô Segura Ô, ô, ô Segura Ó, o Davi tá quase perdendo o trono, ó Tá vendo, gente? Pega aí, meu Já perdeu Na verdade, já perdeu, né? O Davi já tá andando Tadinho Tem nada Tadinho tá lá, ó Acabou com a mamãe, tá lá Cadê, meu menino? Aí, ó Ele quer mais O que que ele tá apontando o dedo aí? É a porta Ó lá, ó lá Ô, 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 ô O Davi não mede tempo pra comer O bichinho come bem, hein? Vamos, Manu, vem Também é a barriguinha dele, ó Parece a barriguinha do vô Emanuele Manuele Quantas horas faz que cê tá na fila, filha? Quatro horas? Tá vendo? Dá tempo cê ter andado comigo e não andou, hein? Aí, é, viu? Tá vendo? E ela tá ansiosa Rapaz, ela dá um mergulho no córrego quando ela... Ô, Davi Como que tá aqui? Não Vai andando, ó Sem nada Não, é quando o sol tá ali... Nossa... Meu peso tá derrubando esse menino Eu vou jogar ele lá na rua A noite tá lá na rua Tá na rua É, a noite tá lá na rua É, a noite tá lá na rua Obrigado. 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 Obrigado.